Fala galera, aqui é o D-Bem, no vídeo de hoje vou trazer mais um vídeo topzera das galáxias de Voxy Tactics No vídeo de hoje eu vou montar mais um time baratinho, cara Um time assim que você vai gastar pouco pra você conseguir bons resultados, tá? Mas lembrando, esses times que eu estou montando com baixíssimo investimento, com investimento mínimo possível No meu ponto de vista são times pra quem não tem muito tempo pra jogar Por quê? Por exemplo, se você é um cara que tem muito tempo pra jogar, não cara, eu tenho o dia livre pra eu jogar Então o ideal é que você monte o time mais forte com raridades melhores Pra quê? Pra que você consiga tirar o máximo de aproveito do tempo que você tem livre pra jogar Agora, um time que eu monto aqui, um time que é com baixíssimo investimento Por exemplo, eu montei um time em outro vídeo com 30 Voxy Em outro vídeo eu montei um time com 20 Voxy São times pra quem não tem muito tempo pra jogar Por quê? O foco deles é você jogar com o rank lá embaixo Porque são times que você não vai conseguir ganhar de times mais fortes Então, como o seu investimento é muito baixo Você não vai ter itens bons pra ganhar de times mais fortes Em compensação, como você tem pouco tempo pra jogar Você consegue tirar o ROE tranquilamente durante esses 7 dias Na verdade, se você focar um pouquinho de tempo Você consegue tirar o ROE no mesmo dia, tá? 30 Voxy ou 20 Voxy, você consegue fazer em 5, 6 horas de boa Agora, você tem 10, 12, 13, 14 horas pra jogar Investir em um time mais forte, você vai gastar mais Voxy Mas você vai ter um retorno maior também, beleza? Passado essa cala aí, vamos lá, galera Aqui na minha carteira Eu tô com 60 Voxy Eu tinha separado esses 60 Voxy pra montar um time melhor, tá? Mas eu decidi não montar um time melhor agora Então eu vou fazer mais um time fraco aqui Pode ser que próxima semana eu pense em fazer um time melhor Pra tentar jogar um pouco mais, não sei Vamos que vamos, vamos ver aqui Qual que é a ideia? A ideia é eu tirar o máximo de proveito do time que eu vou montar Então, aqui, ó Se eu vir aqui nos meus aluguéis, em Lones Eu consigo ver os times que eu ainda tenho O que eu tiver alugado ainda vai mostrar aqui, tá? Esses itens são os itens que eu dropei Que eu vou juntar os itens errados Pra depois eu forjar e conseguir um item melhor pra vender Beleza, ó Então eu tenho aqui a arma do Bardo Que ainda não acabou aqui o... O aluguel dela Falta 23 horas E eu tenho o Squire, ó Que ele foi 5 Voxy Que eu paguei nele Por 30 dias Então faltam 15 dias ainda Pra eu terminar o aluguel do Squire E ele é 5% de porcentagem pro dono dele E o NFT fica comigo, né? Dropo NFT é meu Beleza? Então eu já tenho um Squire Vou procurar dois bonecos pra eu completar o meu time Bora lá Vou vir em Marketplace Ranting Como eu quero que os NFTs fiquem comigo Então eu já anulo a possibilidade de alugar o owner Tá? Então eu clico em Renter, ó Pronto Então tudo que vinha aqui O aluguel fica pra mim Então eu vou tirar aqui os que forem reservados E agora vai ficar só o que eu posso alugar, tá? Vou tirar os itens também E agora vai ficar só os bonecos Beleza Qual que é a ideia, cara? A gente tá no evento De Halloween, tá? O evento de Halloween Ele favorece 3 tipos de boneco Ele favorece o Undead Favorece o Necromancy E favorece qualquer outro boneco Caso ele seja Ghost, tá? Você ganha bônus a mais De voxel por partida E também aumenta o seu chance de drop de NFT Pensando nisso Eu vou ver o que tem de bom aqui De Undead e barato pra mim E eu tenho aqui Vou botar aqui, ó Em menos Ó, lowest inicial E aqui já tem uma coisa interessante, cara Se eu quisesse alugar um time completo Por 14 voxel Ia gastar 14 voxel Ia ter um personagem raro E aqui ia ter um Undead Ia ter um Monk aqui 4ms Até seria um caso a se pensar Ia pagar aí 29% De tokens, né? Isso aqui já não me agrada Essa quantidade alta aqui De porcentagem, ó Eu pretendo ficar no máximo Até 20% Mas não, não vou alugar não Agora, caso você queira investir Num time Que você vai gastar pouco A constância do drop de NFT Ficar pra você Esse aqui seria um time legal, ó Então vamos lá Vou botar aqui em Lowest initial fee Que é o Do menor Para o maior, né? Então olha só Eu tenho aqui esse Undead Com 0 voxel Não vou pagar nada Vou gastar nada com ele Vou pagar apenas As porcentagens Não vou alugar ele Porque 0 voxel Caso eu não esteja fazendo A quantidade de vitórias Que o dono desse boneco quer Ele vai lá e tira o boneco de mim Se eu pagar 1 voxel Ele já não pode fazer isso, tá? Então eu prefiro alugar esse aqui, ó Que é 10 voxel Vou pagar 10% Por ele Mas tem um detalhe, ó Deixa eu vir aqui no Site do voxel Então vamos ler mais Sobre o Freight Night Lendo aqui mais Sobre o Freight Night Os bônus Que cada classe Favorecida Vão ter dentro desse Evento de Halloween Que vai terminar em novembro, tá? Se eu não me engano Dia 10 de novembro É, até dia 10 de novembro Então encerra dia 10 de novembro Até lá Se eu puder investir em Undead e Ghost Vai ser melhor pra você, tá? Deixa eu voltar aqui Onde estava, cara Aqui e as classes daqui Então olha só Se eu alugar o Undead Um zumbi Ele vai me dar 1% de bônus Então vai aumentar 1% de chance No drop de NFT E 1% nos tokens, tá? Se eu alugar Necromancer Ele vai me dar 1% de bônus Nos tokens E 1% de chance a mais Nos drops de NFT Se eu alugar Esqueleton Ele vai me dar 2% Então entre alugar o Undead E o Esqueleton O Esqueleton Ele vai me dar 1% a mais Então eu vou alugar o Esqueleton Vou gastar 10 Vox E vou pagar 10% Nos tokens, né? Beleza Então eu vou clicar aqui E vou alugar ele Então meu time vai ser O Esquire O Esqueleton E aí eu fico entre o Undead Ou o Necromancer Eu vou escolher o Necromancer Então vamos lá Estou gastando 10 Vox Anota aí Então vamos lá Já cliquei aqui em Estante Rental Vou assinar O Esqueleton Já foi alugado Com sucesso Lembrando que eu jogo Em ranks baixos Então vai dar bom pra mim Vai ter uma sinergia perfeita Esse time? Não tem uma sinergia perfeita Mas como eu jogo Em rank baixo A estratégia que eu vou usar Vai dar pra eu ganhar Algumas partidas E me aproveitar Dessa porcentagem deles aí Vamos lá Então já aluguei o Esqueleton Vou fechar aqui Próximo que eu vou alugar É um Eu poderia escolher outro Undead Caso tivesse aqui No valor que eu imagino Com a porcentagem boa E com a raridade Pelo menos em comum Comum É É sempre melhor tentar alugar De em comum pra cima Mas em caso de não ter Vai de comum mesmo Beleza Então eu vou desmarcar o Undead E vou marcar o Necromancer aqui Então o que é que temos aqui De Necromancer De cara De cara Eu já tenho um Necromancer aqui 5 voxel 10% também E É isso Eu acho que eu vou Vou quebrar a minha regra De 20% Vou ficar com 25% De aluguel Porque os outros são comuns 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 Já tá lá em cima 43 voxel Até poderia alugar um desse aqui Porque eu não vou pagar Vou pagar 0% Mas eu vou gastar 43 voxel Cara Pra jogar no rank baixo Em um personagem só Eu acho que não compensa Então é melhor eu pagar Porcentagem nos tokens Aumentar o meu chance De drop de NFT E vai aumentar a minha porcentagem Então Eu vou trocar os 6 Aqui também Então beleza Então vou alugar esse Necromancer Aqui ó Beleza Estante rental Aqui tá marcando 28% Mas que não tá atualizado Tá Tá 28% Porque na minha No meu time anterior Eu tava com 17% Ou era 18% De Recompensa aqui Pro dono do time Tá Encerrou o aluguel Do meu time Mas as porcentagens Ficaram aqui Isso aqui só é um bug visual Tá Não tem problema nenhum Beleza Já alugou Ficou aqui 45 voxel Tinha 60 né Beleza Com relação a Aos bonecos Eu já tô safe Tem um Squire Tem um O Necromancer E tem um Esqueleton Vou só abrir o jogo agora Pra verificar O time Tá Enquanto abre o jogo Já vou vendo aqui Com relação aos itens Beleza Então vou Vou fechar aqui ó Já é meu E agora Eu vou desmarcar Aqui os itens E vou Marcar O voxel Vai tirar os voxel E Calma aí Vou desmarcar aqui Tenho que desmarcar O Necromancer primeiro E agora sim Eu vou Marcar aqui ó Hide voxel Que aí Vai ocultar Os bonecos E vai me mostrar Só os itens Beleza O jogo já abriu aqui ó E eu vou ver Como que tá O meu Necromancer Como que tá O meu Esqueleton Pra ver o que Que preciso comprar Pra ele ficar O mínimo possível Jogável Pra eu conseguir Ter algumas vitórias Então vou vir aqui Em Party Rooster Está aqui o Esqueleto E está aqui O Necromancer Então vamos ver O que que tem Do Squire aqui ó A espadinha Já acabou Ruente Só tenho Essa espada Aqui ó Que ela é rara Me dá 20 de HP Mas ela não é tão boa Assim Eu pretendo jogar Pelo menos Com espada épica Vou dar uma montadinha Nele aqui Só pra ver 228 108 de HP De magia 108 Que então Preciso comprar Alugar algum Item aqui Ou espada Pra ele ficar Um pouquinho mais forte E alguma roupa Só pra aumentar Um pouco Do MP dele Aqui ó Vamos ver né O que que vai rolar Aí Necromancer Ó Botar esse aqui Por enquanto Ficou com 224 Aqui 234 Se eu botar Um desse aqui Ó Mais 10 179 O Necromancer Dá até pra ir assim Tá Eu pretendo Ficar com um pouquinho Mais de MP Aqui ó Pra eu poder Ter 3 DUNs Tá 3 skill DUN Que é o que eu preciso Pra deixar ele Mais jogável A minha intenção Com o Necromancer É eliminar a galera No DUN Tá Então Botando esse olho Aqui eu vou ganhar Mais 10 Aqui ó E mais 10 Aqui 189 244 Eu acho Que dá até Pra jogar Com ele Assim Tá Eu acho Nem precisa Eu comprar Mais nada Pra ele Alugar Mais nada Pra ele Agora vamos Ver que o meu Olha só Garoto Ele veio Com arma Arma rara Ah Inclusive Essa arma Rara Aqui Ela é Um NFT Minha Cara Que eu vou Usar Pra depois Eu forjar Em outro Item Tem Posso botar Um escudo Ai não Não pode Não Que ele É Duas Mãos Né Aqui 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 De roupa Ele também Não tá Bom Só tá Com roupa De recruta Mesmo Beleza Totalmente Recrutinha Aí Tá Então Preciso Tentar Alugar Aqui Algum item Pra deixar Ele Um pouco Melhor Esse aqui Dá pra Jogar Assim E esse aqui Também Pelo menos Uma espadinha Pra deixar Ele um pouco Melhor Eu gastei 15 vox Até agora Tá Bora lá Vamos voltar Aqui Vamos ver O que Que eu acho Aqui de espada Olha De espada Mas que é Com porcentagem Eu já Estou gastando Em 20 Porcentagem Então não é Interessante Deixa eu ver O que tem Mais pra frente Aqui Aqui eu vou Botar logo Itens épicos Eu só quero Itens épicos Vou ver Logo O que Que tem De espada Épica Pra mim 2H Sword Olha só Tem essa espada De poison 1 1 1 vox Só Que eu vou Gastar 1% Aqui Ah Mas ela é De poison Não sei o que Ela contra zumbi Não vai dar bom Não vai dar bom Contra zumbi Só que contra zumbi Eu vou usar O Doom Não vou usar a espada Quando eu for Matar O zumbi Que tiver Com 10 de HP Eu troco a espada Pela outra E dá pra matar Tranquilo Então vou alugar Essa arma Aqui E eu vou Gastando agora 16 vox 16 vox Que eu vou gastando Com esse time Aqui Vamos lá Dar um instante Rental Aqui Esse aqui Esquece Não está com 38% Isso aqui é só Bug visual Porque está contando Com a porcentagem Do time anterior Está alugando Pronto Já alugou Beleza Beleza Agora vamos procurar Uma espada Para o square O square Ele usa Uma espada De uma mão Então vou tirar Aqui a 2H sword E vou botar Um H sword Aqui O square Ele usa Uma espada De uma mão Pronto Então vou alugar Para o square Essa Essa espada Aqui 5.50 Que eu vou gastar 0% Então vamos lá 5.50 Bora lá Instante Rental Assinar Beleza Então estou alugando Aqui Então foi 16 vox Que eu gastei No meu time Nos bonecos De agora Com seus itenzinhos Mais 5 do square Faz 21 Com mais 5 Agora 26 vox É o que eu gastei Para montar o time Do jeito que ele está Beleza Então já foi concluído Aqui Agora vamos abrir O vox e tactics Beleza galera Então está aqui o time Agora é só botar A espada Aqui no square Aqui a espada Botar aqui O escudinho dele Beleza O time está montado Vamos para a batalha Desse jeito aí Se eu ver Que está muito ruim Que não dá Para ganhar as partidas E tal Aí a gente vai ter Que dar uma melhorada Gastar um pouquinho mais Nos itens Mas eu acredito Que do jeito Que está aqui Dá para eu fazer Pelo menos Uns 20 vitórias Por dia Pelo menos Isso eu acredito Que dá para fazer Então vamos lá Vamos testar o time Isso jogando 5 a 6 horas No máximo Eu acredito Eu acredito que Dei para fazer 3 a 4 vitórias Por hora Jogando de boa Com esse time aí Vamos ver né Um time que eu gastei 26 voxel Um time que eu gastei Um time que eu gastei Um time que eu gastei Bora lá Bora lá galera Começar a primeira batalha Aqui com o nosso time novo Vamos lá De undead Aqui ó Vamos de necromancer Não lembro se ele era 4ms Ou era 3ms Mas vamos botar ele bem aqui Vamos botar o squad aqui Beleza Aí já veio um time Bolado aqui ó Esse time aqui Nem adianta eu tentar Tá O que que eu vou fazer Quando tá rolando Um time desse aqui ó Time lendário O boneco lendário As armas lendárias O cara tá com Um chef Aí ele tá com Uma faquinha lendária Tá com uma arma lendária Aí ele tem aqui um druida Com um arco lendário E tem aqui um warrior Com armas lendárias também Eu vou lutar contra um time desse? Não vou O que que eu vou fazer? Vou esperar 3 minutos e 20 Quando passar os 3 minutos e 20 Eu quito da partida E parto pra próxima Enquanto isso Eu leio um livro Eu edito vídeo Eu sei lá Faço qualquer outra coisa Beleza? Então vou esperar passar aqui Vou quitar Quando quitar Eu volto já na outra partida Bora lá galera Vamos para a próxima partida Vamos ver se agora Vai vir um time Que dê pra eu jogar Vamos botar meus Esqueletinhos aqui Vou colocar o meu necromancer Aqui do ladinho dele E vou colocar o square O square é o suporte Cara do time Por incrível que pareça Lembrando Olha só Como o time Tem até um pouquinho De sinergia O square Ele é suporte Pro necromancer Que ele pode Curar o necromancer O necromancer É suporte Pro Esqueleto Que ele pode Dar vida Pro esqueleto Dando o poison O esqueleto Ele se auto Dá poison Também Pra aumentar O HP E caso Dê algum efeito De paralisação Neles aqui O square Pode curar os dois Mesmo que o square Ele dá A cura do square Dá dano No undead Porque o undead Ele é um morto vivo E agora Vem outro time forte Time forte De undead O necromancer Undead Undead Eu posso até Tentar jogar Contra esse aqui Mas é muito difícil Vamos lá 4 4ms 3ms 3ms Bora ver Bora ver o que vai rolar aqui Tinha muito mais forte Que o meu Com armas lendárias Vou botar o necromancer Um pouquinho mais pra cá Ele tá Tá se movimentando Então o que que eu vou fazer Eu vou vir pra cá Com o meu square Deixar ele na posição Aqui Caso ele dê Do em alguém O square Vai lá e tira Então eu vou Botar ele aqui pro lado Pra se movimentar É move E eu vou fazer o que Eu vou Vou ficar na posição Vou deixar ele vir pra cima Também Até porque o time dele É mais forte Pra que eu vou avançar O time dele é mais forte Então eu vou ficar bem Por aqui Vem pra cima BB Qual a estratégia Desse time que eu montei Doom E pronto A estratégia de ganhar No Doom mesmo Doom Com o necromancer E o Undead Ficar dando Fear Pra afastar a galera Que tiver o Doom Pros lados No caso dele aqui Que ele tem Dois dragãozinhos O square Pode tirar O reviver dele Então eu disse Que meu time Tá muito mais fraco Mas em questão De estratégia Não sei Mas é capaz Até de eu conseguir Ganhar Essa partida Mas eu não vou garantir Porque o time dele É muito mais forte Tem arma lendária Ele pode Ganhar no dano Vamos ver O que vai rolar aqui Vamos lá Eu vou avançar Aqui o meu necromance Ele não se mexeu Ele ficou na defensiva Então eu vou botar O meu necromance Só um pouquinho Pra cá E ver o que Ele vai fazer Ele tá com gaiatice Eu acho que ele vai quitar Vamos ver Se ele vai quitar Não sei Se ele quitar Não é porque Nossa Ele quitou Porque ele tá com medo Se ele quitar É porque ele viu Que o meu time Ele tem um square Então não dá Pra ele ganhar de mim No doom E ele viu Que eu consigo Ganhar dele no doom Tá ligado Ele viu Que nesse ponto Eu levo Um pouco de vantagem Eu vou ficar por aqui Ainda não vou avançar Vou ver o que Ele vai fazer Porque pelo que Eu tô entendendo Ele tá esperando Dar uns 3 minutos E 20 3 minutos e 30 Pra ele quitar Bora ver o que Vai rolar aí Vou só posicionando Aqui E ver se Ele avança Ele tá esperando Que eu avance Então É o que eu tô entendendo Eu não vou avançar Agora ele veio Pra cima Meu time é muito Mais forte Não faz sentido Eu avançar Agora O que é que eu posso fazer Olha Ele tem 5 aqui Até onde Pega o meu doom O doom O doom Gastou 85 É Então é isso mesmo Eu vou Vim bem pra cá E usar o doom Nele aqui Pô Esse aqui Já vai morrer Se ele não Recuperar Ele Recuperar sim É Não tem como Recuperar No caso Se ele não Ele pode dar o que Dar o revive Com esse bichinho aqui Só que o squad Tira o revive Ele vai tentar Matar O meu Necromancy No dano O que ele vai tentar Fazer é isso Vamos ver se ele vai conseguir Opa Eu já posso Recuar O meu Necromancy Eu posso Vim aqui Vou vir aqui No caso Vou dar Uma folhinha Pro meu Necromancy Aqui no E ficar Recuperando A vida E vou tirar O poison De mim Mesmo Não sei Se era Para ter Feito Isso Talvez Era para Ter dado Uma cura Mais forte Nele Eu vou avançar Aqui Com o meu Undead E vou Tocar mais Um doom Aqui Vou tacar Doom Nesse bichão Aqui Fortão Esse aqui Dá doom Também Já era Tem dois Personagens Dele Com doom Agora O meu Medo É dele Conseguir Matar O meu Necromancy Com esse Aqui No dano Ele vai Dar um Doom Nele No caso Que é o que Dá mais Dano Ou tentar Matar No life Steel Não sei Bora ver O que ele Vai fazer O doom Pode ser Que mate Que o doom Tira mais De 100 As vezes Se ele Não matar Eu acho Que eu Ganho A partida Não Ele foi Esperto Ele vai Querer Matar O meu Squire Agora Eu vou Tocar Outro doom Aqui Será que vai Ter Será que vai Dar certo Isso Dar outro Doom Aqui Beleza E agora Eu vou Recuar O meu Necromancy Bom Os três Estão Com doom Eu acho Que ele Vai Querer Matar O meu Squire Agora O Necromancy Já fez O papel Dele O papel Do Necromancy Nesse Time Aqui É Tacar Doom Em Todo Mundo Tá Esse É O papel Do Necromancy O que Que ele Vai Fazer Vai Matar O Necromancy Matou Necromancy É O Necromancy Cumpriu O papel Dele Já Agora É Cara O que Ele Quer Fazer Ele Quer Matar Os Dois Que Podem Tirar O Reviver Dele Então Vou Afastar Para Acá O Meu Squire Vou Curar Vai Sobrar Para Eu Tirar Um Vai Sobrar Para Eu Tirar Um Vai Sobrar Para Eu Tirar Só Um Um Dragão No Caso Só Um Reviver Então O que Que Acontece Vou Ter Que Usar Ele Aqui Agora Será Que É Não Perdi Cara Complicado Você Jogar Com Time Contra Time Que Tem Armas Bem Mais Fortes Que A Sua Essa O Cara Tem Dois Dragão Ele Vai Conseguir Reviver Alguém Eu Não Tenho HP Suficiente Para Dar Horify Em Alguém Aqui Ó Bora Só Ver O que Vai Rolar Aqui Agora Né Não Era Nem Para Eu Ter Vindo Para Cima Era Para Eu Ter Protegido Vacilei Também Contei Com Vacilo Que Era Para Eu Ter Protegido Mais Ele Aqui O Squire Porque Ele Pode Tirar O Reviver Dos Caras Então Tinha Que Fazer Com Que Ele Não Levasse Dano Vacilei Nesse Ponto Aí O 4 de HP Ele não matou o Squire Esse aqui, será que ele alcança pra matar? Se ele não alcançar Ele deu uma vaciladazinha também, viu? Ele não matou o Squire, velho E agora, José? Vamos lá, agora eu vou tentar matar o Necromancer Afastar pra cá Vim bem pra cá É, não tem pra onde correr, cara Ele vai conseguir ganhar de qualquer forma Ó Vê se eu mato o Necromancer aqui agora Vai ficar com 2 aqui, ó Ele vai conseguir colocar Reviver em alguém aqui agora Ou não É, ó Se ele tiver usado o Reviver com ele aqui Ele vai morrer também O dele é um esqueleto Se o esqueleto morrer, ele morre de vez Ele não tem Reviver Esse aqui, ele tem Reviver Ele não deu Reviver com o Dragãozinho, ó Beleza Pode ser que dê bom pra mim ainda, hein Esse aqui vai morrer, ó Morreu, já era Agora é a vez do meu O quê? Não, cara O que foi isso? Não, velho, não No meu ponto de vista Isso aqui foi um bug, cara Eu não sei Eu tenho que ver a gravação aí Pra ver se o cara atacou fora do tempo dele Ou se ele atacou no tempo normal dele Na minha mente ele atacou fora do tempo dele Se ele tiver atacado fora do tempo dele Isso aqui tá com cara de cheat, tá? Não sei, cara Não sei Eu vou ver a gravação e ver aí O que que aconteceu Aliás, eu vou ver isso agora, cara Porque se não Se ele tiver atacado no tempo errado Fora do tempo dele Essa partida era pra eu ganhar Por quê? Porque Com o ataque O meu Undead ia matar ele Esse aqui ia morrer com o Doom Que ele tava na cabeça dele E o Necromancy Ele ia morrer com o Poison Que tava na cabeça dele Então eu ia acabar ganhando Mesmo com o time bem mais fraco, tá? Então eu vou verificar agora E ver se ele atacou fora do tempo dele, tá? Caso Esteja tudo certo Ele tenha atacado no tempo normal Mesmo assim Pra mim foi uma partida satisfatória Porque com o time muito mais fraco Eu quase ganho de um time full lendário Então bora ver Vamos lá, galera Eu puxei aqui a gravação Deixa eu voltar só um pouquinho mais aqui Pronto, é bem aqui Eu puxei a gravação E aqui, cara Tá polêmico Eu acho que realmente tá certo Por exemplo, esse aqui ia morrer Que há três rodadas Ele morreu e reviveu Só que bem aqui Depois do esqueleto Era ele aqui, ó Aí aqui deu bug visual Que pulou pra mim Mas no caso já é a vez dele mesmo Aí eu não sei, cara Se quando o zumbi Ele morre Tanto na vez dele Se ele perde a vez Pra ele jogar depois Ou se ele joga logo Aí essa aí é a questão Que eu não sei Mas de qualquer forma De qualquer forma Essa partida foi muito satisfatória Pra mim Porque o meu time, cara Tá muito abaixo Desse time aí Assim Um abismo de diferença Um abismo de diferença Normalmente eu quitaria, tá Como eu não tô afim De procurar outra partida E tal Se eu quero encerrar o vídeo Quero mostrar a gameplay Desse meu time aqui Esse time que eu montei Eu fiquei muito mais surpreso Com essa partida aqui Do que uma partida Que eu ganharia facilmente Porque esse time Que eu joguei contra aqui Cara, é um time muito difícil De você jogar contra E eu fui até o final E perdi Por causa de um turno só Por causa de um turno Eu perdi Mesmo ele estando Com os três personagens aí Porque se passasse um turno A mais Ele teria perdido Essa partida Beleza? Então a estratégia Que eu usei Pra esse time aqui Tá Pra mim Tá aprovada Agora Você quer ver os resultados Desse time? Me acompanha lá no Telegram O link tá na descrição E com certeza Eu vou trazer mais gameplay Com esse time aqui Tá? Durante a semana aí Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Montei um time com 26 voxel Que parece que vai dar bom Do meu ponto de vista Vai dar Muito bom Pra quem tem pouco tempo Pra jogar Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos No próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!